Olá, este é o Boletim UFPR dessa semana e essas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A UFPR obteve um grande avanço no Índice de Eficiência e Sustentabilidade da Governança, o IESGO 2024, elaborado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. O levantamento foi gerado após uma autoavaliação das instituições públicas federais e a UFPR alcançou o índice de 87%, ficando na décima posição entre as 107 instituições federais de ensino superior, as IEFs avaliadas. Esse desempenho coloca a UFPR como primeira colocada no sul do Brasil. O resultado superou as expectativas previstas do Plano de Desenvolvimento Institucional de 2024, que projetava um índice de 75%. A UFPR se destacou especialmente no item de Governança e Gestão Orçamentária, recebendo a nota máxima nesse quesito. Desde a criação do índice pelo TCU em 2017, a Universidade evoluiu significativamente, saindo de 15% para os atuais 87%. O relatório completo pode ser encontrado no site do CGR, disponível no QR Code logo aqui abaixo. Parabéns à UFPR por mais esta importante conquista. O Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Paraná, lançou um curso gratuito de qualificação em técnicas de esterilização cirúrgica minimamente invasivas para médicos veterinários. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, com 5 mil vagas oferecidas. A UFPR será responsável pela capacitação de veterinários das regiões sul e sudeste, com o módulo teórico à distância e uma etapa prática nos campos das universidades parceiras. Para se inscrever no curso, os interessados devem completar o módulo online com aproveitamento de no mínimo 85% e após essa fase receberão um link para escolher o campus e se inscrever no módulo presencial. O curso inclui práticas como microchipagem e registro dos animais. Para obter o certificado, é necessário completar 100% das aulas práticas. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail curso.veterinarios.mma.gov.br E também na matéria de Bruna Soares, que você pode acessar, no QR Code logo aqui abaixo. E neste domingo, dia 6, acontecem as eleições municipais, que elegem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E com a intenção de sanar algumas dúvidas e possibilitar a oportunidade de conhecer algum dos candidatos às Câmaras dos Vereadores, o Diretório Acadêmico de Comunicação Social aqui da UFPR, o DACUS, promoveu na última quinta-feira, dia 26, uma sabatina com candidatos a vereador. No auditório do Departamento de Comunicação, oito candidatos estiveram presentes na sabatina Fala Candidato. Com cerca de duas horas e meia de duração, os candidatos puderam apresentar algumas de suas propostas, responder perguntas formuladas, tanto pelos representantes do Diretório, quanto pelos presentes na sabatina. Fica aqui o nosso parabéns para o DACUS pela iniciativa. E você pode acompanhar essa e mais ações pelo Instagram do DACUS, arroba DACUS UFPR, disponível no QR Code aqui abaixo. O Hospital Vitor do Amaral, parte do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o CHC UFPR, e vinculado à Rede EBSER, reabriu após ampla reforma, agora com atendimento especializado em saúde da mulher. A cerimônia de entrega do novo HVA ocorreu na manhã da última quinta-feira, dia 26, com a presença de autoridades e convidados. O HVA contará com uma equipe multiprofissional e oferecerá consultas, exames e cirurgias de pequeno e médio porte, quatro salas cirúrgicas com capacidade para 300 procedimentos mensais e expectativa em média de 6 mil consultas ambulatoriais por mês. Além de ala de recuperação pós-anestésica, nove leitos de internação e um centro de infusão ampliado. Todos os procedimentos realizados pelo novo HVA serão 100% custeados pelo SUS. Também na última quinta-feira, pela parte da tarde, foi a vez do Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o CHC UFPR, inaugurar uma série de novas instalações no HC. As melhorias realizadas foram a nova subestação da entrada central, a instalação do sistema de aquecimento de passagem movidos a gás, a revitalização de fachadas, o isolamento das escadas dos prédios central e a reforma do laboratório de análises clínicas. Para mais informações sobre as reformas, você pode ver a matéria completa da UFPR TV no YouTube, acessando o QR Code logo aqui abaixo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu agradeço pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!